Quantas vezes eu brinquei com os seus sentimentos Quantas vezes eu menti só pra te ver chorar Eu pensava que era dono do seu coração Mas o mundo dá mil voltas, pode acreditar Você sempre jogou limpo, eu que te enganei Eu nunca pensei que fosse se afastar de mim Eu acordei de um sonho, caí na realidade Já era tarde demais, você se foi Deixando o sal pra de mim Eu vou encher a cara, vou ficar de fogo Sei que não tem mais jeito, perdi esse jogo O que eu faço agora, se ela for embora Tudo é solidão Eu vou quebrar a taça, vou virar a mesa Esse amor virou espuma de cerveja É castigo ou pecado, eu fiz tudo errado Aguenta coração Você sempre jogou limpo, eu que te enganei Eu nunca pensei que fosse se afastar de mim Eu acordei de um sonho, caí na realidade Já era tarde demais, você se foi Deixando o sal pra de mim Eu vou encher a cara, vou ficar de fogo Sei que não tem mais jeito, perdi esse jogo O que eu faço agora, se ela for embora Tudo é solidão Eu vou quebrar a taça, vou virar a mesa Esse amor virou espuma de cerveja É castigo ou pecado, eu fiz tudo errado Aguenta coração 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 Amiga